Acho que perdi todo o meu depósito por causa desse erro. Olá a todos, no vídeo de hoje conheceremos uma nova estratégia matemática. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. A estratégia de Martingale, esta é uma estratégia baseada puramente na matemática. Vamos hoje usá-la em conjunto com os níveis. Ou seja, a negociação será realizada em níveis usando a estratégia de Martingale. Vamos começar a praticar agora, vou explicar passo a passo para vocês. Para que vocês entendam perfeitamente, para começar, estamos procurando um par de moedas onde haja algum nível evidente e estaremos fazendo o primeiro negócio a partir do nível. Após as iniciais de US$200, mas a partir do nível estamos fazendo um negócio simples. Temos o nível que foi de resistência, ou seja, foi de resistência aqui, foi de resistência aqui. Aqui e aqui. E agora este nível é o de suporte. Portanto, chegamos ao suporte. Do nível de suporte empurramos para cima. Todo mundo sabe disso muito bem, então fazemos um negócio para cima. Vamos voltar para o Martingale. O que é a estratégia de Martingale? É uma estratégia matemática que nos diz que assim que fizermos uma negociação perdedora, na próxima negociação apostamos duas vezes e meia maior do que na anterior. Isso é feito para que, se tivermos uma perda, a segunda negociação, que parece ser lucrativa, o lucro dessa segunda negociação cubra a perda da nossa primeira negociação. Agora, a primeira negociação foi de US$200. Perdemos, perdemos, perdemos porque o nível de suporte é bastante vasto. E no local aqui onde fizemos a negociação, não recebemos uma reação, mas esperamos receber uma reação aqui. Então agora já temos uma negociação de US$500, ou seja, se fechar em positivo, ganharemos mais US$460. E isso serão US$460 líquidos, ou seja, cobrimos o negócio que perdemos. Não apenas cobrimos o negócio perdido de US$200 agora, mas também ganhamos US$260. Assim, fizemos um negócio aqui em positivo e outro em negativo, mas ganhamos. E então, pessoal, de volta à aposta original aqui, tivemos um valor de transição de US$200. Inicialmente, recuperamos a situação, que acabou por ser positiva, e voltamos à nossa aposta inicial. Portanto, neste caso, se perdemos este negócio, aumentaremos o valor do próximo negócio em duas vezes e meia. Se perdemos a segunda negociação, então aumentamos em duas vezes e meia. E assim por diante, até que o negócio seja lucrativo. Mas o ponto principal é que quando o negócio for lucrativo, cobrimos todas as perdas anteriores e também ganhamos por cima. Essa estratégia envolve o uso de um depósito bastante grande, porque o saldo deve suportar pelo menos cinco aumentos de duas vezes e meia, porque, seja, bem, é muito difícil fazer cinco menos seguidos, esta é uma ocorrência extremamente rara, mas ainda acontece aqui, tivemos o nível de suporte do qual nos operamos, portanto, nada de especial nos acontece. Podemos continuar negociando. E como eu já disse, em caso de falha, aumentamos o valor da transição duas vezes e meia. Agora, não estou tentando fazer todos os negócios lucrativos, pelo contrário, quero mostrar a estratégia de martingueu em ação, e por isso que agora estamos abrindo uma negociação de 500 dólares, tudo a partir da linha de suporte, o gráfico deve soltar aqui para cima, e se esses 500 dólares forem lucrativos, ganharemos dinheiro. Então, teremos 460, 200, dos quais irá pagar a perda anterior dos 200 dólares, e ganharemos 260 líquidos como resultado dessas duas transações. Uma reação pequena é suficiente para nós. Então, aqui fazemos o negócio já ao contrário, a partir da linha de resistência, aqui temos uma área de resistência, vemos que tivemos duas reversões no passado, a primeira reversão nesta zona, a segunda reversão, portanto, espero que na terceira vez também tenhamos uma reação para baixo, então abrimos uma negociação para baixo. Acho que está tudo ótimo, até desta vez não precisei cobrir a minha perda. Aqui podemos fazer um negócio para cima, temos aqui uma área de suporte em que já trabalhamos, e o gráfico finalmente está saindo desta área de suporte, ou seja, agora, pelo que entendi, temos uma nova tendência de alta, não se sabe qual o tamanho, mas em qualquer caso abrimos uma negociação para cima. O nosso negócio fecha em vermelho e, portanto, abrimos o segundo em duas vezes e meia. Bem, por via das dúvidas, tinha preparado uma terceira cobertura de R$ 1.250, esse valor é duas vezes e meia maior que R$ 500, mas como podemos ver, não precisamos disso. Aqui tudo é muito simples, temos uma linha de suporte, e vemos que antes esta linha tinha o papel de resistência neste local, resistência aqui, e, claro, suporte nesta área. E agora, espero que recebamos uma reação deste nível de suporte, por isso esperamos por um minuto, todas as negociações hoje são de um minuto, e, portanto, o tempo da vela também é de um minuto. Bem, amigos, a estratégia de nível não nos dá nenhuma chance de chegar ao terceiro ciclo, e, claro, gostaria de obter pelo menos dois negativos para mostrar como funciona a estratégia de Mazingale. Bem, vamos fazer provavelmente o último negócio, ou uma série de negócios, e concluir. Este também é um negócio muito simples, temos um nível de resistência próximo, do qual tivemos várias reações do gráfico, portanto, desta vez, também abrimos para baixo. Bem, pessoal, seguindo esta estratégia, hoje conseguimos ganhar um bom dinheiro. Cada um de vocês poderá repetir este resultado, mesmo sem habilidades especiais, apenas negociando, seguindo os meus sinais, e dou os meus sinais no meu canal de Telegram gratuito, o link estará aqui nos comentários abaixo deste vídeo. Bem, mais de 1.500 em lucro líquido, que obtivemos aqui em apenas alguns minutos. Portanto, recomendo esta estratégia a todos, e muito obrigada a todos, e até breve.